Salve, salve galerinha, beleza? Vamos passar aqui por mais uma cidade aqui, ó. Acho que aqui é Cambira. Cambira, norte do estado do Paraná. Essas cidades bonitas que tem no interior do Paraná. Muito bacana, viu? Falar em bacana, tem uma cidade, não lembro se é Jacarezinho, se é Esqueira Campo. Tem uma indústria que fabrica peças de moto, acho que é aquela ProTorque. Rapaz, como aqui cresceu, rapaz. Nossa, aquela empresa lá, tem caminhões, tem carreta, tem trem, cara. Eu acho que é uma das maiores fabricantes de peças de moto do Brasil, viu? Porque olha, os caras cresceram pra caramba, viu? Outra que cresceu muito é uma que tem... Cresceu estrondonicamente. Aquela, uma que fabrica um energético que tem lá em Tubarão, no bairro de São Cristóvão. Esqueci o nome daquele energético. Alguém vai falar aí no vídeo. Eu até gostava de tomar aqui lá, mas bem gelado é gostoso. Nossa, tá na ponta da língua o nome não sai. É lá de Santa Catarina, no estado de Santa Catarina, no bairro São Cristóvão, perto da Alcoa, onde eu carregava lá. O cara cresceu que nem um doido, viu? O cara é bem simples, viu? Cheguei a conhecer ele. O cara é bem simples, ele. O cara tá cheio de caminhão. Tem o nome do energético lá. Mas olha, rapaz, o homem cresceu do dia pra noite, viu? Um monte de coisa. Passamos aqui, então, mais a cidadezinha aqui. Pequena, mas não deixa de ser o valor. Bebacana. BMW 376, KM 224. Tem que abastecer lá no 331, então tem mais 100km. Aí um novo, tigueira. Até quase na hora de eu fechar meu primeiro dia. Deixar um posto bacana aí pra encostar. Eu comprei uma jornada de trabalho de 11 horas. De 13, né? Três, duas descansadas e uma de 11 de jornada. Quando eu perguntar, assim, gente, alguma coisa, se estiver, falar alguma coisa, comentem aí no comentário aí. Às vezes eu não lembro na hora, viu? Muita indústria aqui de soja, óleo, essas coisas aí, esses galvões, esses cilos aí. É tudo indústria de... De tudo um pouco, né? Principalmente óleo vegetal, né? Fazem muita plantação de soja pra carne. Valeu galera, um abraço aí, até o próximo vídeo. Dá um joinha no vídeo aí.